e olha eu aqui e de novo para vocês meu bem voltei e no vídeo de hoje eu vim com um vídeo que eu havia falado para vocês que é o vídeo da precificação da roleta de açaí então eu gostaria de pedir para você deixar o seu like se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito deixar o seu comentário a jessica mas eu não tenho comentar comenta aqui para mim roleta de açaí assim você já me ajuda e toda vez que alguém comentar toda vez que eu me pesquisar isso no youtube o youtube vai indicar para a pessoa tá show tô falando um pouquinho mais baixo porque já tá tarde e eu tô um pouco cansada então a voz tá saindo da forma que eu estou tá show galera então vamos lá gente eu já venho de início falar para vocês que a barca ficou em um ótimo preço de custo e dá para ter um ótimo lucro nela então vale muito a pena você fazer a barca de barca não cara roleta se eu falar durante o vídeo barca vocês me desculpem e tem mente que é roleta se eu falar barca ainda vai ser roleta tá bom deixar a foto dela aqui porque ela ficou incrivelmente linda bom galera então já vou falar aqui para vocês a roleta ela custou 2,65 o açaí teve 758 gramas e custou 8,66 o leite em pó teve 26 gramas e custou 59 centavos a nutella teve 60 gramas e custou 3,60 confete 57 gramas e custou 1,36 as gotas de chocolate tiveram 55 gramas e custou 1,60 o morango teve 56 gramas e custou 2,55 a banana usei metade então eu estimei o valor a 50 centavos tá porque a banana gente eu acabo não para o cálculo ser mais assertivo eu deveria calcular o valor do quilo e a grama só que eu eu acabo calculando por fruta porque acaba ficando mais mais até mais fácil sabe fica até melhor para você que talvez não tem uma balança mas já quer fazer tipo você compra a banana por 5 reais o quilo aí deu 12 unidades e custou 5 reais é só você dividir 5 reais por 12 unidades você vai saber quanto custou cada uma é um é um chute aí mas um chute que chega bem próximo ao preço real tá então galera eu vou falar aqui quanto que custou pra vocês é ela teve um quilo e os quebradinho acima passou de um quilo então a gente pode vender por um quilo ali porque ele até passa dependendo só algumas informações básicas tá eu vou deixar o cliente alterar algumas coisas alguma coisa por outra por exemplo a nutella se ele não quiser pode trocar pelo leite condensado tá é o leite pode trocar por qualquer outro item que tem aqui ó o confete ele também pode trocar por qualquer outro item é fruta pode trocar por outra fruta e gotas de chocolate também se ele também se ele quiser ele pode trocar por mais confete ou por qualquer outro item de menor valor não pode trocar por nutella porque nutella é o item de maior valor que tem aqui o morango e nutella são os itens de maior valor que tem aqui no nessa roleta tá achou? e galera o preço de custo da roleta foi 21,50 ah Jéssica mas você não tem que calcular só isso você tem que calcular sacola você tem que calcular colher você tem que calcular tempo você tem que calcular eu sei eu tô falando pra você o preço de custo dos itens que eu usei aqui custou 21,50 tá achou? bom gente é eu estava pensando aqui no no valor que vai ser pra venda se você tem todos esses gastos extras você precisa somar eles juntos eu não tenho a luz que eu uso é a luz da minha casa a água que eu uso é a água da minha casa a internet que eu uso é a internet da minha casa então tá tudo integrado a minha casa eu não tenho gastos extras aqui com a loja entendeu? então tendo em vista isso eu pesquisei aqui eu já tinha visto a base de preço que eu iria colocar pra venda e eu pesquisei pra ver como estão os preços dos meus concorrentes e bateu um preço ótimo gente o preço pra venda da roleta de açaí de 1kg que é na minha loja vai ser de 40 reais tá bom? e aí eu vou ver o preço que eu vou colocar no iFood vou jogar a margem deles aí e eu pesquisei aqui gente e a roleta mais barata que eu encontrei foi de 35 reais porque está na promoção porque estão vendendo por 40, 45, 50 e até 60 reais e nenhuma delas vai Nutella que vocês sabem que é o item gente eu acho que Nutella tá sendo o item mais caro comenta aqui pra mim se baseado em tudo isso que você tá vendo aqui todas as opções que eu tenho se Nutella não é o mais caro eu acho que é e nenhuma delas tem a Nutella gente e 60 gramas de Nutella é uma Nutella caprichada tá? então é... eu achei que 40 reais tá um preço acessível, tá um preço legal eu vou ver se eu encontro uma barca menor porque eu quero ter um item menor ali, menor ainda pra poder abranger esse público que quer comprar bom, talvez tenha uma pessoa que quer comer uma barca sozinha né? ela pode também tem gente que come essa barca de um quilo sozinha só que às vezes a pessoa quer uma barca de 500 gramas, por exemplo como foi o caso que eu achei que ela ficaria então eu vou ver, né? se eu encontro uma barca ainda menor mas essa barca já vai fazer parte aqui do meu cardápio, gente porque eu super amei ela ela ficou incrivelmente linda e eu acho que vai conquistar muitos clientes essa barca não essa roleta essa roleta de açaí, gente e aí, o que vocês acharam? comenta aqui comenta aqui o que você gostaria de ver aqui no meu canal, tá galera? aqui na lojinha comenta aí qual item que você gostaria de ver que ainda não tem eu vi que vocês comentaram que vocês gostariam que eu usasse mais cremes e também sorvete eu tô querendo colocar o creme de ninho só que eu fiquei muito na dúvida se eu produziria ou compraria ele o creme de ninho não é um creme muito barato e só teve uma pessoa que pediu aqui, gente então eu não sei se eu coloco ele mas eu tô querendo colocar talvez de início preparando eu não gosto muito de começar de uma forma e mudar depois porque o seu cliente fixo, ele quer sentir aquele mesmo gosto então eu gosto de padronizar muito as coisas que eu uso por isso que eu uso balança, gente porque não como você padronizar certinho ou você tem que ter uma balança ou você tem que ter um medidor aí você consegue padronizar fora isso, fazendo no olhômetro é muito difícil você padronizar e o cliente ele não gosta dessas alterações de sabor ele provou um negócio gostoso ele quer provar gostoso da mesma forma ou mais gostoso ainda o que é difícil mas o bom é você padronizar pra não ter pra não ir às vezes a menos pra não ir a mais é sempre bom ter a padronização e se você tá pensando assim ah Jessica, mas como que você chegou a esses valores? né? o que que você faz? aqui tem um vídeo de como calcular é esse vídeo aqui, ó é só você ir lá que você vai saber como calcular mas uma explicação bem simples aqui é só você pegar, por exemplo, o leite eu coloquei ali o valor do leite 22,80 dividido pra mil gramas porque vem um quilo um quilo são mil gramas e aí eu vou saber quanto custa cada graminha nossa, mas que que negócio chato sim é assim que você vai fazer um cálculo completamente assertivo sabendo quanto custa cada grama você multiplica pela quantidade que você usou eu vi quanto que custou cada grama de açaí e eu coloquei vezes cada grama de leite e eu coloquei vezes 26 gramas que foi a quantidade do leite de pó que eu usei e assim eu tive o valor certinho, tá? então faz tudo isso que eu te falei comenta aqui o que você gostaria de ver enfim, tudo isso, gente eu tô com muitas ideias de vídeos legais pra trazer mas eu gostaria de contar com a sua ajuda se inscrevendo compartilhando comentando comenta aí pra mim, por favor roleta de açaí já vai me ajudar ou você comenta o que você pensou aí aí você comenta um beijo no seu coração fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo tchau 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 tchau